Oi, gente! Vocês já assistiram aquele filme, o curioso caso de Benjamin Button? É um filme muito conhecido, você deve ter visto. Pois é, cientistas nos Estados Unidos conseguiram reverter o envelhecimento em camundongos. Vejam só, isso pode ser, de fato, uma revolução. Eles usaram proteínas que podem transformar uma célula adulta em uma célula-tronco. Os cientistas redefiniram as células envelhecidas em camundongos para versões anteriores de si mesmas. Já pensou nisso?